Viu o som do forró Viu o som do forró Certo, neguinho, esperto, chavecando sem sedor E você que tá de fora, que não sabe rebolar Escute o som do paredão e deixe o corpo balançar Não sai do ritmo, bem colado, coladinho Batendo coxar com coxa, é que fica gostosinho Não sai do ritmo, bem colado, coladinho Batendo coxar com coxa E tá ficando molhadinho E a galera pira, 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 pira Cabeça pra dançar com coxa novinha E ela vai descendo, desce, desce Sobe rebolando, afinando a bondinha E a galera pira, 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 pira Cabeça pra dançar com coxa novinha E ela vai descendo, desce, desce Sobe rebolando, afinando a bondinha É Viu o som do forró, é Viu o som do forró É som da roça, meu amigo, deixa carrochar um nó É Viu o som do forró, é Viu o som do forró É teu neguinho, esperto, chavecando sem sedor E você que tá de fora, que não sabe rebolar Escolta o som do faredão e deixa o corpo balançar Não sai do ritmo, bem colado, coladinho Batendo coxar com coxa, é que fica gostosinho Não sai do ritmo, bem colado, coladinho Batendo coxar com coxa E tá ficando molhadinha E a galera pira, 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 pira Cabeça pra dançar com coxa novinha E ela vai descendo, desce, desce Sobe rebolando, afinando a bondinha E a galera pira, 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 pira Cabeça pra dançar com coxa novinha E ela vai descendo, desce, desce Sobe rebolando, afinando a bondinha É, viu, sou do forró, é, viu, sou do forró, é, sou da roça, meu amigo, vem pra cá, roxar o nó É, viu, sou do forró, é, viu, sou do forró, é, tu negue, um esperto, já decante, sem te dó É, viu, sou do forró, é, viu, sou do forró, é, sou da roça, meu amigo, vem pra cá, roxar o nó É, viu, sou do forró, é, viu, sou do forró, é, tu negue, um esperto, já decante, sem te dó Essa vai pros corações apaixonados É Wilson do Forró Ao vivo Eu sempre estou com você na cabeça e não vou te esquecer Você é minha vida Quando a gente se encontra em qualquer lugar Você está tão linda Quero te amar pra sempre Nem que eu tenha que lutar Vou ver o céu e o mar Só pra ficar com você Tudo porque eu te amo Vem amor, nunca me deixe sozinho Carete de amor e carinho Sem você eu não posso ficar Quero sim Fazer amor com você Quero mostrar que sou louco Muito louco por você Eu sempre estou com você na cabeça e não vou te esquecer Você é minha vida Você é minha vida Quando a gente se encontra em qualquer lugar Você está tão linda Quero te amar pra sempre Quero te amar pra sempre Nem que eu tenha que lutar Vou ver o céu e o mar Só pra ficar com você na cabeça e não vou te esquecer Vem amor, nunca me deixe sozinho Carete de amor e carinho Quero sim Quero sim Fazer amor com você Quero mostrar que sou louco Muito louco por você Vem amor, muito louco Vem amor, nunca me deixe sozinho Vem amor, nunca me deixe sozinho Vem amor, nunca me deixe sozinho Carete de amor e carinho Sem você eu não posso ficar Quero sim Fazer amor com você Quero mostrar que sou louco Muito louco por você Vem amor, nunca me deixe sozinho Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo Tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é uma solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando eu esqueço de mim Envolve seu corpo e esqueço O mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo Vou mentindo pra mim mesmo Tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é uma solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando eu esqueço de mim Envolve seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Viu o som do fogo Aô, paixão É pra doer no peito Desde que ela veio dizer adeus Há uma nuvem negra nos olhos meus Vento de tristeza e solidão Tenho medo que essa saudade dela Faça seu ninho em minha janela E decida morar No meu coração Uma briga e dois corações partidos Ela magoada e eu ferido A ponto de quase enlouquecer Eu vou me perder Me entregue a bebida Quero beijo dela Pra salvar minha vida Eu preciso dela Pra sobreviver Eu sou um sofredor Sem eu Tô morrendo de amor Por eu Vivo na contramão Eu e o meu coração E essa paixão Bandida Eu sou um sofredor Sem eu Tô morrendo de amor Por ela Não sou nada Sem ela Eu quero um beijo dela Pra salvar Minha vida Uma briga e dois corações partidos Ela magoada e eu ferido A ponto de quase enlouquecer Eu vou me perder Me entregue a bebida Quero beijo dela Pra salvar minha vida Eu preciso dela Pra sobreviver Eu sou um sofredor Sem eu Tô morrendo de amor Por eu Vivo na contramão Eu e o meu coração E essa paixão Bandida Eu sou um sofredor Sem eu Tô morrendo Tô morrendo de amor Por ela Não sou nada Sem ela Eu quero um beijo dela Pra salvar Minha vida Viu o som do forró Com uma nova história Vem comigo assim galera Sei que você gosta de mim Mas eu também gosto de você Minha cabeça tá doendo Meu coração tá sofrendo Só por você Meus pensamentos sabem Que meu coração ainda Quer que você vai ser Minha mulher Estou acordada Estou pensando Tô dormindo Estou seando com Você mulher Meus pensamentos Meus pensamentos sabem Que meu coração ainda Quer que você vai ser Minha mulher Estou acordada Estou pensando Tô dormindo Estou sonhando Com Você mulher Música Sei que você gosta de mim Música Mas eu também gosto De você Minha cabeça Tá doendo Meu coração tá sofrendo Só por você Meus pensamentos sabem Que meu coração ainda Quer que você vai ser Minha mulher Estou acordada Estou pensando Tô dormindo Estou sonhando Com Você mulher Meus pensamentos sabem Que meu coração ainda Quer que você vai ser Minha mulher Estou acordada Estou pensando Tô dormindo Estou sonhando Com Você mulher Música Meus pensamentos sabem Meus pensamentos sabem Que meu coração ainda Quer que você vai ser Minha mulher Estou acordada Estou pensando Tô dormindo Estou sonhando Com Você mulher Música E o som do forró Música Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar Porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando Viu o som do forró Viu o som do forró É dançar porra beijando É dançar porra beijando Tá gostando Tu quer o véio né Tá doidinha né Vem com o véio Vem com o véio Vem com o véio Porque sabe que aqui tem Tu tá É dançando Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tá noidinha, né? Vem com o véio, vem! Tu quer o véio porque sabe que aqui tem Muito volta, não vai gostar da nada E todo mundo dançando molim, molim O véio pegou uma novia no canto Saiu rasgando o xalão no miudim Em um minuto se ouviu porque chama O agarrado, o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tá noidinha, né? Vem com o véio, vem! Tu quer o véio porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tá noidinha, né? Vem com o véio, vem! Tu quer o véio porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tá noidinha, né? Vem com o véio, vem! Tu quer o véio porque sabe que aqui tem E o som do bobo Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira Foi tudo mentira Que eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Vivo a implorar Mas você não quer Do meu coração Do meu coração Faz tudo que quer Mas o tempo passa Dei de esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Pegar 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 minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar E eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Amorzinho, você não vai ficar Vai sentir saudade, vai querer voltar Mas juro por Deus, não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Me vai implorar Mas você não quer No meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa E te esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz e você vai ver E você vai ver Você não pensou no mal que me fez Só espero um dia Chegar minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar E eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus, não lhe aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Você vai ficar com o meu carinho Pois eu quero ainda ver você Ontem ela me ligou E chorou de solução Implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhado em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Também gritei seu nome e você nem ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou Diz que anda tão carente Mergulhado em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia que você saiu Também gritei seu nome e você nem ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar Já tem alguém no seu lugar A gente já não tá mais juntos Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade da sua cama Quando bebo da vontade Alô Eis amor Já te subirei Mas quero fazer amor Alô Eis amor Já te subirei Mas quero fazer amor Dá aquela decidinha Por favor Dá aquela decidinha Por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha Por favor Dá aquela subidinha Por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia A gente já não tá mais juntos Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Mas não é Porque eu já te esqueci Eu não sinto saudade da sua cama Quando vivo da vontade Alô Eis amor Já te subirei Mas quero fazer amor Alô Eis amor Já te subirei Mas quero fazer amor Alô Eis amor Já te subirei Mas quero fazer amor Alô Alô Eis amor Eis amor Já te subirei Mas quero fazer amor Dá aquela decidinha Por favor Dá aquela decidinha Por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela subidinha Por favor Dá aquela subidinha Por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Viu o som do forró Com uma nova história Tô aqui jogado fora Ela não quer mais viver Facilei Pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti Ela aprendeu Sorrindo Me respondeu Aceita que dói menos Aô trem que dói Vem dançar Vem dançar Apaixonado Tenho tanta liberdade Mas outro amor Mas outro amor Pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor Depois que perde De tanta saudade De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti Ela aprendeu Sorrindo Me respondeu Aceita que dói Nem De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti Ela aprendeu Sorrindo Me respondeu Aceita que dói Nem De tanta saudade dela Não sei se que estou sofrendo Não sei se que estou sofrendo Não sei se que estou sofrendo Cada um vai pro seu lado Satisfeito, nada feito O encanto foi quebrado Não tô afim De amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito O amor despedaçado Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Eu sei de muito a você Eu sei que foi sem querer Agora que é meu perdão E foi a culpa da coitada no seu coração Eu sei de muito a você Eu sei que foi sem querer Agora que é meu perdão Oh, está o quebrado Não coma jamais Sonhos feridos Não duram, não sai Melhor te esquecer Não volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais Melhor assim Cada um vai pro seu lado Satisfeito, nada feito O encanto foi quebrado Não tô afim De amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito O amor despedaçado Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Eu sei de muito a você Eu sei que foi sem querer Agora que é meu perdão E foi a culpa da coitada no seu coração Eu sei de muito a você Eu sei que foi sem querer Agora que é meu perdão Oh, está o quebrado Não coma jamais Sonhos feridos Não duram, não sai Melhor te esquecer Não volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais Cristal quebrado Não coma jamais Sonhos feridos Não duram, não sai Melhor te esquecer Não volto atrás Baby, eu juro Te amar nunca mais Imagina ele Se vai seguir O quebrado Se amar nunca mais Technal quebrado Criação Tudo que eu olho, só vejo você O meu pensamento não sabe te esquecer É uma saudade que virou o seu sangue Envade minha alma, enlouquece o coração E pra resumir, sem você é quem tudo é solidão Isso é amor, é amor, não é uma ilusão Hoje eu acordei morrendo de saudade de você Abracei o seu retrato e chorando te liguei Será que um dia a gente ainda vai se encontrar? Será que outra vez eu vou te amar? Hoje eu acordei morrendo de saudade de você Abracei o seu retrato e chorando te liguei Será que um dia a gente ainda vai se encontrar? Será que outra vez eu vou te amar? Tudo que eu olho, só vejo você O meu pensamento não sabe te esquecer É uma saudade que virou o seu sangue Envade minha alma, enlouquece o coração E pra resumir, sem você é quem tudo é solidão Isso é amor, é amor, não é uma ilusão Hoje eu acordei morrendo de saudade de você Abracei o seu retrato e chorando te liguei Será que outra vez eu vou te amar? Será que outra vez eu vou te amar? Hoje eu acordei morrendo de saudade de você Abracei o seu retrato e chorando te liguei Será que outra vez eu vou te amar? Será que outra vez eu vou te amar? Hoje eu acordei morrendo de saudade de você Abracei o seu retrato e chorando te liguei Será que um dia a gente ainda vai se encontrar? Será que outra vez eu vou te amar? Será que outra vez eu vou te amar? Hoje eu acordei morrendo de saudade de você Abracei o seu retrato e chorando te liguei Será que um dia a gente ainda vai se encontrar? Será que outra vez eu vou te amar? Será que outra vez eu vou te amar? Te amar, verá, outra vez eu vou te amar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego 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 Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego 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 Ai, se eu te pego